Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e hoje eu vou mostrar pra você a 5Gbet, a nova plataforma que entrou no mercado agora em junho deste ano de 2023 e que ela realmente traz muitos benefícios aos jogadores e que derruba por terra e que se torna ser concorrente de muitas outras plataformas que estão no mercado aí muito conhecidas e que na verdade não oferecem benefícios, inclusive dificultam muito os jogadores. E eu vou mostrar pra você a 5Gbet, que pra você ter uma ideia, ela tem mais de 10 benefícios pra você e que outras casas de apostas não tem. Confiável. Pra começar pessoal, vou mostrar pra você passo a passo, vou mostrar alguns benefícios, tá bom? O vídeo eu sei que vai ser um pouquinho longo, mas é necessário você conhecer a 5Gbet e pra você que quer aí uma plataforma confiável, ela é uma plataforma confiável, eu já uso ela já faz uns 4, 5 meses, já desde o começo dela e ela realmente é muito boa. Só pra você ter uma ideia, o depósito, tá? O depósito, pra você fazer o depósito, o depósito mínimo é de 1 real, isso mesmo, 1 real. Ou seja, pra você que não tem muito dinheiro e quer começar, aí é muito bom, 1 real. E o saque? Também a partir de 1 real. Saque e depósito a partir de 1 real, tudo via Pix e não tem taxa, não tem taxa nenhuma e ela tem benefícios. Primeiro, você utilizando o link que eu vou deixar pra vocês aí, se você quer conhecer aí, você usando o link e você já começa ganhando 5 reais. É isso mesmo, você usando o link, você já começa a ganhar 5 reais que você vai receber utilizando o link da descrição e que muitas plataformas aí não oferecem. E um detalhe muito importante, que derruba muitas casas de apostas, que você pega esses 5 reais e você não precisa fazer primeiro depósito, não é necessário. Se você se inscrever, receber esses 5 reais e começar a jogar e ganhar, você pode sacar a qualquer momento a partir de 1 real, sem precisar fazer primeiro depósito. Primeiro benefício, ok? E segundo, se você quiser fazer depósito a partir de 1 real, me saque pra partir de 1 real via Pix, sem taxa nada, não tem anúncio nem nada, ok? Olha só pessoal, vou mostrar vocês os benefícios. Olha só, você sendo inscrito aí, já recebendo um bônus, utilizando o link que eu vou deixar na descrição ou QR Code, você recebe, pessoal, vou mostrar algum deles, o bônus primeiro depósito, ok? Você ganhou 5 reais, né? Mas se você quiser depositar, né? E necessitar fazer depósito, você recebe bônus por depósito, ok? Então, um benefício que você tem. Mas, lembrando de novo, que se você ganha 5 reais ao se cadastrar e também você começar a jogar pra conhecer a plataforma, você ganhou, né? Com 5 reais você conseguiu fazer 30, 40, 50, 100 reais, você pode sacar a qualquer momento, sem necessidade de fazer o primeiro depósito. Mas, quando você quiser fazer depósito, você recebe bônus de primeiro depósito para iniciantes. Também, pessoal, você tem um benefício também de bônus por indicação, ou seja, você pode também indicar amigos e receber também bônus por amigos que você convida, ok? Também, pessoal, outro benefício que todo o dia 5, dia 15 e dia 25, todo o dia 5, 15 e 25, a plataforma, ela oferece, dá aí aos usuários, aos membros aí, né? Um cash, tá? Ele dá um cash, ele dá um bônus para os usuários, ok? E todo dia 5 e todo o dia 15 e o dia 25. Basta você, no dia anterior ou no próprio dia, no mínimo, ter depositado ali, né? Ter depositado, você recebe aí os benefícios e o valor máximo, né? O valor máximo é de até 17.777 reais. Um benefício que nenhuma outra plataforma lhe dá, ok? Outra coisa também, pessoal, que além disso, todo o dia, tá? Você que é inscrito, todo dia, todo dia, às 18 horas, você, ao se inscrever lá no Telegram deles, todo o dia, às 6 horas da tarde, você vai receber um código e você colocando o código aqui, o código bônus de resgate, você recebe um bônus que varia, pessoal, tá? De R$1 até R$77.777, ok? Todo dia. Então, você recebe todo dia, todo dia, às 18 horas, de R$18 a R$19, você pegando esse código lá no Telegram, você coloca o código aqui, vem aqui, coloca o código aqui e já recebe o bônus, ok? Também, pessoal, também você recebe bônus grátis de R$5, né? Também, ao baixar, né, o aplicativo, você recebe R$2 ao baixar o aplicativo, ao se inscrever, também salvando os favoritos do navegador do celular, você recebe mais R$2 e também, se inscrevendo no Telegram, também recebe mais R$1, ou seja, fazendo essas tarefas, você recebe R$5. Também, pessoal, são muitos benefícios, ok? Então, você é meio rápido. Você também tem a sessão de eventos slot, que também é um benefício muito grande, que você também recebe, tá, pessoal? Você recebe aí bônus aí, você vai jogando, quando você vai jogando, a cada recarga acumulada de R$50, por exemplo, você atribui ao sorteio e recebe, então, esse slot aí, que é um benefício muito bom. Outra coisa muito boa, pessoal, que também, você também pode também ganhar bônus, tá? Que varia de R$3 até R$1.777, a você que fizer o vídeo. É isso mesmo, você faz um vídeo aí, coloca na sua plataforma, no Facebook, no Kawai, enfim, e falando aí, né, falando aí da, simplesmente, que o tráfego de visualização gera dinheiro. Se você, por exemplo, postar um vídeo, tá, um vídeo, né, e ela tiver até mais de 50 visualizações, você recebe R$3. Se tiver mais de 300 visualizações, você recebe R$7. mil visualizações, você recebe R$15, e assim por diante. Isso, cada vídeo você pode reivindicar uma vez por dia, ok? Então, é mais uma foto de você receber um bônus, ok? Ah, e como é que eu faço isso? Você faz o vídeo, posta lá, e quando eu atingir esses valores, você simplesmente aplica aqui, né, aplica aqui, e eles vão verificar, ok? Muito bem. Pessoal, além disso, também, você recebe comissão permanente, é isso mesmo. Você aí, né, que faz as suas apostas aí, acima de R$1, você recebe, slot de 30%, mais de R$50 mil, recebe 45%, é permanente isso, ok? Você vai jogando, vai acumulando, e você recebe essa porcentagem de volta na sua conta, aí você vai recebendo aí esse bônus permanente. permanente, é isso mesmo, pessoal. Interessante, né? E olha só, isso, nenhuma falta falta, quanto mais você aponta, mais você vai acumulando e você recebe aí a sua comissão permanente aí, ok? Também você tem o giro da sorte, pessoal, tá? Eu vou ser meio rápido, né, você recebe bônus em dinheiro, envelope todos os dias, bônus diário de depósito, outra coisa interessante. Além de você receber o bônus pelo primeiro depósito, mas também você recebe também bônus também diário por cada depósito que você fizer, ok? Cada depósito que você fizer, você recebe aí um bônus, né, uma porcentagem do bônus de volta. É muito interessante isso também. Pessoal, tem recompensa de login, você recebe aí, recompensa aí, você recebe diariamente bônus por login diário. Também, pessoal, apostas válidas, ok? Você recebe bônus, pessoal, é muito, é muitos benefícios, bônus misterioso. Também, pessoal, você recebe bônus instantâneo de 5%, bônus superior. Pessoal, é muita coisa, pessoal, é muita coisa que só estou indo, né, estou falando um pouco deles. E também, pessoal, também, né, além disso, você ainda, você tem ainda, pessoal, de todos esses benefícios de bônus que você recebe da Signbet, tá? Bônus efetivo, quanto mais você joga, quanto mais você joga diariamente, mais bônus você recebe, mais benefícios você recebe, ok? Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse, para mostrar os bônus, tá? As promoções, os bônus que você recebe, ok? Que, na verdade, eu falei só alguns, deixei uns que eu não falei, mas, pessoal, é muito bônus mesmo, ok? Então, pessoal, você, então, deve aí sim, inscrever através do link que eu vou deixar na descrição e conheça a plataforma de você mesmo. Lembrando, dê força a partir de R$ 1,00 e saque a partir de R$ 1,00. Lembrando que utilizando o link da descrição, né, ou no QR Code, que eu só vou deixar na descrição, você recebe R$ 5,00. Use esses R$ 5,00 para conhecer a plataforma. Lembrando que tem jogos a partir de R$ 5,00, tá? R$ 5,00, tá? Jogos a partir de R$ 5,00, R$ 10,00, né, que é os jogos... R$ 8,00, R$ 8,00, R$ 8,00, R$ 8,00, R$ 8,00, R$ 5,00, né? Enfim, tá, pessoal? Então, jogos aí que você pode ir conhecendo, ok? É isso aí, pessoal, o vídeo é esse de hoje, de agora. E lembrando que no próximo vídeo que eu vou fazer, né, eu vou falar agora sobre outros benefícios que a plataforma de lá. São todos esses bônus, mas tem outros que eu vou mostrar para você, que também você pode receber até juros de 100% por deixar depositado ali, né, depositado um valor e você vai receber 100% a cada hora, mas eu vou falar no outro vídeo, ok? É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e utilize o link da descrição, ok? É isso aí, bora lá. E aí E aí E aí